Ah, falta... Filho, para! Tio Ben, desculpa, tio Ben! Era o tio Ben, filho, ele não morreu ainda! Olha, tá bom! Vamos apostar uma corrida, já que você é um bisbilhoteiro e você, Alegria, é uma bisbilhoteira também! Ah, eu adoro corridas! É, eu também adoro corridas, mas a diferença é que eu sou o melhor corredor do mundo! Ah, eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Posso até não ser, mas eu tenho que pensar que sou o melhor! Gente, vai deixando o seu joguinho no vídeo para se divertir e vamos ver quem é que vai ganhar essa super corrida de carros! Ué, cadê o meu carro? Olha só! Aqui, entra com o meu... Você vai nesse carro, Alegria, não precisa ir! Isso, e o que é só mulher que não tem carro? Isso é machismo, hein? Bom, vamos começar então, hein? Música eletrizante! Vai começar a corrida, criançada! A nossa corrida! Três! Três! Dois! Dois! Um! Senhoras e Jesus! Deus é o meu guia e nada me pede! Vocês perderam o fio da merda e agora eu vou vencer! Não, papai, volte! É, assim, filha! Você não é? Cuidado, ciclista! Uou! Caralho, que nichina! O meu nome é Pepe Aroivities! Claro filho você tem que prover Eu acho que acabamos nos envolvendo com a garota um pouco errada É não deveria tratar assim mas ela é interesseira Mais uma vitória da família Aranha Garotas interesseiras nunca mais Não deixe para as interesseiras, deixe-las no meio do mato, valeu Gabi, o que você acha de a gente conhecer o parque de diversões? Ah, eu adoraria, vamos Vamos gatinha do olho azul, sigam meus bons, sim Oi mamãe dola, nós vamos conhecer o parque Uhul, chegamos para o Neuro Camboriú Caraca, eu nunca vi tanta gente rica no mesmo lugar Arlequina Você viu, eu adoro esse lugar Nossa, a gente pode brincar de pique-pega, tá contigo Tá com você, eu vou pegar você, eu vou pegar você Volta aqui seu Donat Eu tava brincando, você não me pega, não me pega Eu pego, vou te pegar Olha aqui, tem um negócio pra você, toma Ah, que barulho é esse? Ué, olha essa voz do seu filho Cadê o bebê aranha, Arlequina? A gente perdeu ele de vista Não pode ser Bebê aranha Agora a gente vai ter que achar ele, bebê aranha Parque de diversão Uhul Ele tá no parque de diversão Parque de diversão dessa cidade Já foi alvo do Pennywise O palhaço dançarino Ah não, a gente precisa fazer alguma coisa, Almei Aranha Pelo menos eu tenho minha aranha Ah, Arlequina Se o palhaço dançarino vier É bem nele, toma, Pennywise E eu tenho meu taco, vamos Vai embora Arlequina Uhul, Cadê Você não me pega Não me pega Olha quem tá ali É o bebê aranha Ele tá pela garotinha Não, não me pega Não me pega Não me pega, meu amor Me esconde dela Me esconde dela O que será que ele tá fazendo, Arlequina Ele arrumou uma namorada Ah, mozinha Ah, mozinha Ah, mozinha Ah, mozinha Você me encontrou Caraca Ah, vem aqui pertinho de mim Vem Olha Eu vou te mostrar o mar pra gente dar um beijinho Vem, 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 vem Eu quero, eu quero A gente tem que tomar cuidado com o Pennywise e a Arlequina Vamos dar uma olhada Meu Deus, olha ali em cima O Pennywise tá ali, Arlequina Ah, eu tenho medo Homem-Aranha Vem aqui, meu mozinha Ele é maluco, bebê aranha Ah, meu cedo Ah, incrível Ah, 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 ah Encontrei o filho do Spider Eu vou ter que meter bala no Pennywise Você me faz alguma coisa Aqui, deixa eu ver Deixa eu ver se... Será que eu não vou machucar o meu filho e tirar daqui? Ah, tem Pennywise ali em cima Aí, Pennywise Tá bom Eu não quero deixar você encostar na sua bazuca Nos meus filhos, seu velho maluco Eu vou acabar com você E você vai dançar Palhaço dançarino Mas vai dançar no quinto dos infernos Uhul 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 Obrigado Papai, você tá me esbulhotando de novo Mas não tem problema Filho, eu acho que valeu a pena Porque essa foi mais uma vitória da família Aranha 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 Yeah Gente, muito obrigado A gente conseguiu se divertir Mas não vai pensando que você escapou, seu pestinha Porque eu vi que você tá com essa namoradinha E você não tem idade pra namorar Eu vou contar pra mãe dela Voltem aqui Ah, beleza Agora que eu estou sem a minha família Eu posso ir ao jogo do Flamengo Junto com os meus amigos Peixinho Sereia Porque piranha Acaba machucando o seu coração Ah, é verdade Mas é melhor dar uma maneirada Vamos então conhecer a filha da Arlequina Mas tem um último desafio que ela irá lançar agora pra você Sim, sim, sim É um desafio muito desafiador Isso Joga pra ele o desafio, Arlequina Tá Só deixa eu pensar aqui com os meus cabelos loiros No caminho eles iremos pensar nesse desafio E você estará ferrado, bebê Tá bom, vamos lá então Indo pra casa Vamos, família Ai, 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 ai Que saco, papai É isso, né? Isso, isso mesmo O seu grande desafio é Pular ali de cima, bebê Isso É dali de cima Os tubarões Nessa piscina de tubarões Sem demonstrar medinho E sem ficar bravinho Pera, 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 pera Pera, pera, pera E essa choradeira aí Ai, gente Mas eu não quero Ah, tudo bem Então Mostra sua filha pra ele Mostra sua filha pra ele Toma Cala a boca, pente Mostra a filha pra ele Vai ter motivação Olha bem ali na frente A minha filha Ela é muito bonita, tia Ela é uma gracinha Ah, mas ela não vai ser sua, né? Você não quer pular no mar de tubarões? Eu vou Porque eu estou apaixonado Pela beleza daquela garotinha Vamos lá Ó, ó, ó Papai vai jogar Olha pro papai aqui A hora que subir aí Papai vai jogar uma bolinha lá Você vai ter que pegar a bolinha lá dentro, ó Não, papai Mas e os tubarões? Eles não vão me atacar não, né? Não, não, não Eles são rancinhos É, eles são domesticados São, tem certeza Melhor que piranha, aham Tem certeza Tem, bebê Vai contar pra ele que você tem uma filha Será que ele vai ficar melhor? Eu não quero que apresente a minha filha pra essa criança Insuportável Ele não ouviu nada, né, filho? Você não ouviu nada Você tem uma filha solteira Eu tenho uma filha solteira Mas você não vai conhecer Ué, quem vai ler? Ai, eu vou espelhar na minha cama, pai Olha, você vai ter que apostar uma corrida E se você ganhar Você vai surpreender a Arlequina E ela vai querer te mostrar a filha dela Sério? Sim Vamos apostar uma corrida Isso, uma super corrida Sim Família, família Por que a gente vai roubar o carro logo do Hulk? Filho, porque ele tem uma Queen E se você ganhar a corrida Você surpreende a Arlequina Ah, tá, tá, tá Vambora então Vamos, papai, vamos, papai Vem cá Peraí, ó Ó, pra você surpreender a Arlequina Arlequina Fale pra ele acabar com o Hulk Vê se ele é capaz Ah, é Se você quiser conhecer a minha Bela e bondosa Linda, maravilhosa Filha Você vai ter que acabar com a raça daquele grandão Isso, filho, isso Vai Tá ouvindo ele falando ali, gente? Sim Vai, vem da cama, filho Como é que eu acabo com ele? Tem que dar um soco nele? Sim Vira É, inventa aí Você é meu filho Você tem que inventar as coisas Eu sou minha aranha Toma essa, vagabundo Esse é o meu filho Eu tô conseguindo Toma essa, Hulk E vai ser esse o ano Toma, seu trouxa Toma, esse é o meu ano Esse é o meu ano Pronto Agora vamos correr de McQueen Né, Arlequina? Sim Vamos apostar uma corrida Até o final Corrida Então, vamos lá Três Dois E Jovem Jovem Papai, eu vou morrer Afagar Nossa Alequina Vem, bebezinho Volte aqui My son Volta aqui Ei, vem aqui na beira Isso, bebê Vai, continua Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Vai, vai Uhul Uhul Quantos desafios Vieram para a sua vida Você tem que enfrentá-los Eu nunca vou desistir Das versões Uhul E agora eu vou virar Arlequina O que é que será Que tá naquele carro verde Ali da frente Com uma bebezinha em cima Eu sei Mas eu quero descobrir Eu também quero Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Olha, vamos seguindo nele Vem Arlequina Vem Arlequina Tô aqui na frente A gente vai ter que tentar Nossa, ele atropelou um cara Pera, pera, pera Corre, corre, corre Nossa Ele vai ver a gente Ele vai ver Segura, segura, segura Conseguimos Uhul Ha, 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 ha Meu pai não cuida de mim Agora eu tô bagunçando La, 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 la É isso que eu tô falando Arlequina Quando é pra testar o áudio Ele não grita assim Vamos dar uma olhada Vem no mato, vem no mato Vem no mato, vem no mato Nós pegamos o carro do papai E vamos acabar com as pessoas chatas dessa terra Ninguém pode me impedir Quer saber? Entra no carro escondido Arlequina Entra escondido Entra escondido Meu carro não tá andando Entra Arlequina Pera aí Saiu do meu carro Não, desculpa, desculpa, desculpa Não, olha só A culpa não é minha Eu e a Arlequina Nós távamos somente espionando Para ver se você era algum super vilão Papai, tão tirando foto da minha irmã E eu não gostei Volta aqui Ai, criança Tá gritando por causa desse parão É, peraí, peraí, peraí Não é não É a criançada do vizinho Peraí Carre a boca, criançada Cala Pronto, pararam Perfeito Eu vou ter que ter coragem Aqui é o nome, papai Pega a moeda Pega a bolinha Pega a bolinha Ele pegou Pega, papai Pega o meu filho Pode dele Pode dele Lága o meu filho Para Consegui Calca, desculpa, amor Pronto Cadê o bebê Cadê o bebê Cadê? 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 Esse bebê é aranha Eu consegui, eu consegui Cadê? Cadê ele? Ué, cadê ele? Ué Ele tá ali Ele conseguiu um beijo dela, Arlequina Eu te amo na minha Na bochecha Na bochecha Qual é o seu nome? Meu nome é Ana Quinequina Periwide, você não vai acabar com a minha família Seu palhaço Periwide, seu otário Toma Pula Tô preferindo o que perder a vida Caraca, moleque A gente matou o Piniwide Amor, me dá um teleporte Filho, a gente tá nessa construção E a Arlequina vai chegar aqui agora Quer ver? Oi Oi, Benzinho Espera aí Espera aí, para o seu filho Cala a boca Cala a boca, tia Olha o jeito que você Cuida Fala com as mulheres Vem, papai Vem, papai Vem, papai Não aguenta esse seu filho Fala, o que você queria falar dela, papai Mora gatinha Você vai amassar, papai Filho, olha o palavreado Papai tá de esquema com ela E provavelmente a gente vai O que vocês estão falando aí? Falou na minha cara Nada, mozinho Nada, mozinho Nada O Bebe Aranha tá querendo saber do nosso relacionamento Os beijinhos Que só, criança Você sabe o que acontece com criança desobediante? Isso Tá, 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 tá Pode fazer Sabe o que acontece? Castigo não Castigo não Não, é mais profundo do que um castigo O teu Para você E para você Vocês têm que parar com essa briga Pega Ai, vou bater em mulher Não Não Ela gosta Ei, família Qual que vai ser a nossa grande aventura de hoje? Yes Hoje a gente vai apostar uma super corrida Sabe o que é? Que corrida? Eu adoro Serra elétrica Não Hã? Serra elétrica? Olha, Alequina Deixa eu falar uma coisa pra você Esse moleque tá meio acerto Você tá dando remédio pra ele? Olha Se eu contar Blaser Peguei um blaser Ah, que eu vou atirar mais aqui Ah, não Toma Você já está muito longe, papai Volta aqui Eu vou explodir outros, seus trouxas Não, papai Vocês não são capazes de me pegar Ai, droga Maninha, me espere Maninha Maninha Eu vou capturar vocês Nossa, que corrida incrível, gente Gente, gente A Alequina já chegou? Já, estou bem aqui Olha ali O Rider da Patrulha Canina Ele comprou alguns helicópteros E a gente vai ter que roubar dele O que ele tá fazendo no helicóptero, Alequina? O que você acha? Parece que ele tá mexendo com as ferramentas ali, ó Rapaz, ele tá enterrando o helicóptero Porque ele tá com um pezinho no chão, hein? Ele tá enterrando um helicóptero? Mas quem enterra um helicóptero? Já sei Ele é um cachorrão Ele enterra os brinquedos dele Tá, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Alequina Você que é a mulher mais bonita que existe no mundo Vai lá Você dá em cima dele Distrai ele E a gente pega os helicópteros Depois te pega e passa Isso Isso Combinado Vai, vai, vai Vai, Alequina Peraí Calma, calma Vai devagar, Alequina Devagar, Alequina Vai devagar Tá Olá, boa tarde, senhor Hyder Tudo bem? Uh, lalá Vamos, bebê Nossa, você dança tão bem Parabéns Sabe que eu sou uma grande fã, né? Eu adoro seus cachorrinhos Principalmente a escola Hyder, olha esse cara aqui Que água Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos O guardião cai na água Você não sou o homem de pegar a Alequina Eu peguei Tchau, Hyder Tchau, Hyder Caiu do céu E perdi a Alequina Mas encontrei o amor da minha filha Oi, bebezinha O que você é? Quem é você? Eu sou o bebê aranha E você? Eu sou a bebê pipe Ai, bebê barra